Fala galera do sexto round, o convidado de hoje vive num open bar de recordes. O cara é líder em número de lutas no Bellator, em disputas de cinturão, vitórias valendo título, triunfos totais na organização, vitórias por via rápida, seja nocaute ou finalização, obcecado por feitos históricos, campeão duplo e incapaz de dar uma entrevista ruim. Meus amigos, hoje o Inimigos entrevistam recebe Patrício Pitbull, só que pra essa missão tá na área o reforço. Galera ligada no canal do sexto round, hoje vamos tentar mostrar pra vocês muito mais do que já conhecem a respeito do maior campeão da história do Bellator, como por exemplo, como é que foi crescer desde pequenininho competindo em tudo com o próprio irmão, quais são as marcas, as cicatrizes que ele carrega desde a infância, como explicar uma das personalidades mais fortes desse esporte. Tudo isso e um pouco mais, confiram aí como é que ficou. Patrício, certa vez eu te perguntei se você não cansava de ser sempre lutador mais baixo e mais curto, e você me respondeu que já nasceu numa casa onde você era o menor. Se você não tivesse tido um irmão mais velho pra competir em casa pela sobremesa, quem seria o Patrício hoje? Ah, provavelmente alguém mais normal do que parece ser. Eu acho que eu nasci assim, já tendo que competir pelo espaço da mãe e tendo o pai mais ali pronto pra me atender, é tanto que algumas coisas da minha vida eu já pareço mais com o meu pai, o instinto mais parecido com a mãe em relação a querer agir no momento exato e meu pai é um pouco mais frio, então eu tive essa mistura aí já desde o nascimento. O Patrick foi um grande professor pra mim na vida, todos os passos que eu dei ele já tava ali do meu lado, então eu aprendi bastante. Eu acho que a vida dele também reflete muito no que ele aprendeu comigo ao mesmo tempo. Você já brigou com alguém mais na vida do que com seu irmão? Ah, ninguém. Com certeza ninguém. A gente já fez esparra ali por qualquer fato mais simples que pareça ser. Porque o pai deu um copo de água pra um e não deu pro outro, briga. Deu um pedaço de pão pra um e não deu pro outro, briga. É coisa de criança, né? E aí a gente foi crescendo nessa competitividade e até chegou o momento que nosso pai falou assim, ó, parou. Agora vocês vão lutar. Foi a iniciativa dele. Patrícia, é claro que o ponto alto na carreira de todo lutador é a conquista de um título, né? Mas eu tenho duas perguntas. Em uma, como você descreveria a sua relação com o seu irmão e que tipo de sentimento é você conseguir vingar o seu irmão na base da porrada, assim como foi sua vitória contra o Chandler? Acho que a gente já nasceu com esse instinto, né? Defender ali as pessoas que nós amamos e quando a a gente era adolescente, criança, sempre um salvava o outro ali de alguma enrascada na rua, no colégio. Então não foi diferente do esporte. Michael Chandler ali, nós já éramos profissionais, já era luta nível internacional e eu senti aquela vontade de desafiar Michael Chandler porque eu vi que ele era um lutador duro, tinha acabado de bater o meu irmão e ele foi um pouco desrespeitoso na coletiva de imprensa, falou que podia bater na família Freire naquela única noite, na família inteira. Então pra mim foi o auge. Apesar de vocês terem visto que eu me tornei o duplo campeão naquela noite, pra mim eu não tava nem pensando no legado da carreira, nem no título. Eu tava pensando realmente em vingar a minha família e principalmente o meu irmão naquele momento. E isso foi feito, deu certo, né? E vai ficar aí pra nossa história contar pra sempre. Você lembra de alguma situação, Patrício, que teu irmão te colocou? Alguma coisa que ele fez que você como irmão pensou, caralho, vou ter que limpar a barra desse cara, vou ter que correr atrás? Alguma coisa da infância? Cara, tem uma passagem muito viva na minha mente. Eu acho que eu não tinha mais que 5, 6 anos e eu escutei meu irmão chorando. Na rua, a gente morava numa casa de bairro, né? Hoje a gente mora em condomínio fechado por causa da segurança da nossa família. Mas antes, nossos pais moravam numa casa de bairro comum e eu escutei meu irmão chorando, gritando ali, chorando. E eu percebi que era briga de rua. E eu saí correndo e eu cheguei lá, o moleque tava dando uma... puxando o cabelo do meu irmão, empurrando o moleque maior. E aí eu saí comendo esse moleque na porrada e foi a primeira vez que eu intervi, assim. Numa briga realmente foi defesa do meu irmão, eu lembro disso. Ainda nessa questão de família e infância, Pitbull, eu li uma entrevista em que você relata que quando você tinha ali por volta de 5, 6 anos, a casa da sua família acabou sendo assaltada e você viu a sua mãe dando um tiro no assaltante, né? Você disse que isso mudou a sua vida, que te amadureceu muito rápido. Por que que você fala isso? Quanto esse episódio te marcou e te ajudou a se tornar o cara que você é hoje? É, muita gente não sabe, mas eu sou filho de militar, meu pai é um coronel aposentado, então era um policial muito operacional e a gente morava na zona norte da cidade e lá era, acho que foi no ano de 1992, era ainda pouco habitado, né? Parecia mais um sítio do que a cidade mesmo. Então, mais ou menos a distância de uma casa pra outra era de 100 metros, 200 metros, era sítio. Então, a gente tinha pouca vizinhança e o papo que a gente ouviu depois do ocorrido foi que os bandidos descobriram que ali estava morando o capitão da polícia militar na época e que eles queriam roubar as armas desse capitão. Infelizmente, nesse dia, tinham oito crianças dentro de casa, que eram meus primos, que estavam visitando, e esses marginais se juntaram em seis e foram invadir a nossa casa. Quando, resumindo aí o episódio, acordaram meu pai e minha mãe de madrugada tentando roubar a porta da cozinha, que dava no quintal, um quintal muito grande, de 150 metros, mais ou menos, de nada construído ali, né? Você abria a janela, dava de cara no escuro, com muita árvore, muitas plantas frutíferas. E aí eles estavam tentando roubar essa porta. Meu pai acordou a minha mãe, minha mãe já estava armada, foi ali pra porta onde estava eu e meu irmão, debaixo de uma janela, deitado na cama. E quando meu pai posicionou a minha mãe, minha mãe abrigada atrás de uma meia parede, e meu pai foi caminhando pra porta onde estava sendo arrombado, ele escutou o disparo, e quando voltou correndo, minha mãe tinha dito que tinha acertado um homem que tinha aberto a nossa janela e botado a mão com a arma pra dentro do nosso quarto. O cara ia pular, provavelmente ele ia pisar em cima da gente, só que antes disso minha mãe efetuou um disparo, e segundo ela, ela errou, ela mirou na boca e pegou no olho. Foi um disparo noturno, tava tudo escuro, ela acabou salvando a nossa vida nesse momento. Então é um episódio aí que realmente forjou a nossa vida. É, mas assim, só pra entender, ficou, forjou de que forma? Ficou um trauma? Ficou uma experiência? O que que te ensinou esse episódio? Cara, de tudo um pouco. Eu fiquei traumatizado, a partir desse momento eu não consegui dormir mais só, até depois de casado também não conseguia, só quando meus filhos nasceram que eu consegui dormir só. quando deu umas cinco horas de manhã, meu pai decidiu ir lá fora, até porque a gente tinha que sair dentro de casa, né? A casa não tava cercada, mas a partir do primeiro disparo, os vagabundos, meus pais perceberam que eles evadiram do local, mas não sabiam se podiam estar ainda lá aguardando. Enfim, meu pai conseguiu sair da casa e eu toquei na mão dele, com receio dele ser atacado por alguém e disse, eu quero ir pro senhor. Ele pegou na minha mão assim, olhou e disse, tem certeza? Eu disse, tenho. E eu vi o cara lá derrubado no chão e foi um momento pesado pra mim. Ele tava com um buraco aqui, o resto aqui na cabeça, mas a partir desse momento eu cresci bastante e apesar de muita gente ser contra a minha arma, eu aprendi que a arma salva vidas. Então, nesse momento, meu pai e minha mãe, preparados para defender a sua família e consegui forjar aí dois lutadores carros carros carros. Graças a Deus. Boa. Patrício, certa vez eu ouvi que a única métrica do sucesso que valia a pena é perguntar pro Patrício de 18 anos se ele estaria orgulhoso de quem é o Patrício hoje. O que ele acharia? O Patrício de 18 anos, ele ficaria orgulhoso do Patrício hoje? Com certeza, cara. Muita coisa passou, a gente não teve uma vida fácil. Foi uma batalha de muitos anos. Eu estreei em 2004. Eu tinha 16 anos, era criança. Toda criança acha que vai lutar e vai ser o campeão de cara, né? Mas eu... Sempre quando fui perguntado qual é o seu sonho? Inicialmente eu dizia, não, eu quero ser policial. Porque eu via meu pai ali saindo de casa todo dia e vou ser igual esse cara. Só que a vida de batalha levou a gente pra luta e a gente canalizou aquela energia pro combate. E acabou que deu certo, né? Eu comecei primeiro, fui pioneiro. O Patrício veio logo depois. Então, acho que é uma vida de sucesso. Os frutos... As árvores vieram frutos até hoje. Eu tô muito grato, muito feliz. Que conselho você daria pra aquele Patrício de 16 anos ou de 18 anos? Você falou 16, que é quando você estreou, né? Que conselho você hoje daria pra aquele Patrício, pra que ele pudesse ter um velejar mais suave ou até se faria alguma coisa diferente? Eu acho que desde muito novo eu sempre acreditei. Sempre fui muito confiante. Meus pais, meu pai principalmente, sempre acreditou. E se permitiu que a gente tivesse essa luta. Porque a gente tava inserido em um meio onde os filhos dos oficiais, eles eram condicionados a estudar, a virar um médico. E nossos pais, eles tiveram uma visão mais da frente. Eles entenderam que o nosso dono era da luta. A gente já nasceu num ambiente competitivo. Imagine, eu com 5 anos de idade, tendo que, após esse episódio que ocorreu na minha casa, ficar acostumado com tropas de choque dormindo dentro da minha casa. Então, isso foi mês e mês de terror. Meu pai sempre foi um militar, como eu falei, operacional, e ele sempre foi um cara ameaçado. Então, a gente sempre estava naquele clima de combatividade. Sempre estava pronto. Se um carro passasse duas vezes na minha rua, a gente criança, mas já entendia, ó pai. O carro passou ali mais duas vezes. Tem um homem ali estranho, fazendo perguntas diferentes. No colégio, a gente já... A viatura iria pegar a gente. Então, o trajeto que a gente fazia todos os dias era modificado. Quando chegava em casa, tinha uma postura em alerta. Então, isso nos preparou para ser dois homens do combate. Não deu certo na carreira militar, porque a gente seguiu a área da luta, mas forjado por aquelas duas pessoas que tiveram, pelo momento da vida, que nos inseriram dentro daquilo. Então, para a gente se manter vivo, a gente tem essa postura de estar pronto o tempo todo. Então, a luta foi perfeita. Chegou num momento muito bom na nossa vida. Então, quando as coisas foram acalmando, a gente conseguiu ir canalizando a nossa vida para nos preparar, não só na vida, mas também na luta de competições e tudo. Então, eu acho que a foja foi perfeita. Tibu, como é que foi o apoio dos seus pais na sua carreira? Eu li uma matéria do Guilherme Cruz, do MMA Fighting, com a sua mulher, que ela diz que na sua estreia, como você falou, sua estreia aos 16 anos de idade, você enfrentou um cara de 33 anos e seus pais tiveram que assinar um termo autorizando aquilo. A gente sabe que, para qualquer pai, não é uma decisão fácil. Como é que foi esse processo? Houve um processo de convencimento? Ou desde o início, bem início mesmo, eles o tempo inteiro estiveram do seu lado e acreditando no seu futuro? A minha mãe, ela dizia assim, meu filho, quando eu chegava com o olho rosto em casa, ela dizia, meu filho, vá tocar um violão, vá aprender a tocar um piano. E meu pai, não. Ele já entendeu ali de cara. O senhor do meu pai era do treino a boxe, só que ele era do interior, não tinha o esporte, não tinha acesso. E ele entendeu muito cedo que era um dom que tinha que deixar. E ele foi lá no Juizado de Menor e assinou o termo de competência ali, né? Ele autoriza o meu filho, ele é menor de idade, ele fazia uma luta profissional e tal. Então, é um episódio muito interessante da minha vida, porque eu enfrentei um cara muito mais velho e o cara não quis voltar para o segundo round. Ele quebrou uns dentes, eu machuquei bastante ele no primeiro round e ele não quis voltar. Então, essa aí foi a minha estreia. Teve essa passagem aí e foi muito legal. Como é que fica o ego de um moleque de 16 anos que tira a dente de um cara de 33 no início da carreira? Que tipo de sentimento você se recorda naquela estreia de ter metido a porrada num cara muito mais velho? Você já entendeu ali? Tipo, é isso que eu vou fazer na minha vida? Acabou, não tenho nem onde correr. Antes disso eu já sabia. Eu já lutava muito jiu-jitsu. Cheguei a ser campeão brasileiro na faixa amarela, ou laranja, não recordo, faz muito tempo. E já lutava bastante kickboxing. Todo final de semana eu tinha evento de boxe na praia e... Eu estava lutando o tempo inteiro. Acho que eu nasci para lutar. E aí, quando eu fiz a minha estreia, eu já estava bastante ritmo da luta. E eu já entendi que era aquilo ali que eu queria seguir na minha vida e realmente seguir. Mas eu quero te falar, eu tenho uma frustração na minha vida. Eu ainda tenho vontade de ser policial militar. Mas tem precedente. Alguns lutadores viraram militares depois, né? Depois que deixaram a carreira. É, assim... Talvez um policial federal ou um policial civil. Porque até pela minha idade eu não posso mais entrar. Se eu não me engano é até 33 anos. É no Brasil, né? Isso, no Brasil, exato. Até aqui no estado do Rio Grande do Norte, principalmente. Mas é o... É isso. Você tem seu pai como seu herói, né? Tomei que não foi diferente. Mas é um plano para depois da carreira? Ou você pensa em algum momento, se for possível, fazer em paralelo? Eu acho que não cabe. Não consigo me dedicar a outro ofício no momento. Mas quando a carreira der uma esfriada aí... Quem sabe a gente não vai estudar para ser um policial federal, rodoviário federal. Eu acho que... Nascer para fazer o bem para a sociedade, eu acho que foi uma das coisas que... Me instruiu ali na vida. Meu pai, eu acho que é um prazer muito forte na minha vida. Patrício, minha última pergunta. Eu não conheço nenhuma pessoa expressiva, né? De muitos resultados em qualquer setor da sociedade Que não tem a sua dose de vaidade, né? Todos nós temos, né? Aí minha pergunta é, de verdade, ser tão bom e ter feito tanto quanto você fez E não ter tanto reconhecimento como deveria ter, principalmente no Brasil Machuca o ego de alguma forma? Você já pensou em algum momento jogar tudo para o alto e topar ganhar menos? Ter menos, talvez, relevância para cruzar a ponte e tentar calar a boca Daqueles que acham que é MMA só o UFC? Machuca. Machuca, sim. Machucou mais. Hoje, já superei essa questão Eu consigo proporcionar para a minha família o conforto relevante Consigo trazer uma estrutura para o Nordeste Que era impossível Se tornou possível Por eu ter batido o pé E ter trazido isso para cá Muitos lutadores, na minha situação Teriam ido embora do Brasil Para os Estados Unidos Ou ficado no Centro-Oeste, ali em São Paulo, Rio de Janeiro Sei lá Tinha ficado no lugar Com a relevância melhor Com a visibilidade maior Teria trocado de organização E... Mas eu enxerguei mais na frente Eu enxerguei a possibilidade de Ser aquele cara fora da curva Uma vez alguém me disse Todo mundo está acostumado com o UFC E você tem que fazer uma diferença nessa organização que você está Você iniciou nela Essa organização aposta em você Você está crescendo com ela Então, porra Você tem que fazer parecido com o que o Fedor fez Se é para fazer algo diferente Que faça pelo esporte E esse foi o meu pensamento Mas... Não foi algo que eu disse Ah, vou ficar no Belatão Porque eu tenho que ficar no Belatão Não Acho que as coisas foram acontecendo Eu fui campeão do primeiro... Do primeiro GP E aí meu contrato estendeu E depois o campeão do segundo GP E estendeu de novo E depois o terceiro E estendeu mais uma vez Aí entrou a cláusula de campeão E na cláusula de campeão A gente acabou renegociando o contrato E eu estou na organização até hoje É uma boa plataforma Na minha No meu ver Não deixa nada a desejar Mas eu não fecho as portas Para outras organizações O futuro pertence a Deus Eu estou aberto Eu sou funcionário do esporte Mas eu estou bem Como é que eu poderia dizer Eu estou confortável Na organização que eu estou Em relação A ter novos desafios A ter uma bolsa Que vale a pena lutar Por ela Então é isso Acho que é um conjunto de coisas Que Acaba me deixando satisfeito Quando eu estou Mas Em relação ao legado Eu acho que é isso Pedi para o Bellator Para enfrentar outros campeões O Bellator atendeu Fez o desafio contra o Ryze Bati no campeão do Ryze Já existe Uma conversa aí Para Lutar contra outros campeões O PFL tornou algo público Em relação A aceitar esse desafio O ONU também falou Então Estou aberto a esse tipo de proposta Gosto ali de enfrentar Todos os campeões De outras organizações Vou baixar de categoria agora Como vocês sabem Vou lutar pelo terceiro título Algo ineto no esporte Então Estou deixando minha marca ali Mesmo que Muitos achem Que a organização Não é a maior organização Mas Estou deixando marcas Em contas chaves Então é isso Vamos ver Não parei ainda não Estou com 35 anos Estou na idade Ipoatã Estreou agora no MMA Então quem sabe Eu tenho mais algumas histórias Para fazer Para contar Alguns capítulos Só para a gente terminar aqui Patrício Seguindo essa linha de raciocínio Da sua última resposta Você até citou Há mais de 10 anos No auge E é difícil É raro a gente ver Um atleta Uma década No mais alto nível Enfrentando os melhores Que Da sua categoria Qual que é o processo Mais difícil Durante todo esse tempo Durante todo esse tempo Para De alguma maneira Não ficar Não entrar numa zona De conforto Para continuar se cobrando Dia após dia Mesmo tendo a história Que você construiu Não perder o controle O que é o mais difícil Para se manter No mais alto nível Durante todo esse tempo O mais difícil É dizer não A balada A dizer não A novas mulheres Porque Você sabe Eu sou casado Tenho dois filhos Mas vida de atleta De astro Campeão Tem um assédio Muito grande Amigos Chamando para 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 Chamando para beber É Não deixar subir Para a cabeça A fama Eu até me escondo Eu Eu Tenho um episódio Interessante para contar Eu fui em Fortaleza Visitar uma filial minha Aqui também Dentro do estado E uma cidade Chamada Com Raios Novos Eu fui em uma turnê Na verdade E a primeira cidade Que eu fui Foi Pedro Velho Lá os caras Anunciaram Minha chegada Na rádio E tinha a rua Algumas ruas Da Da cidade Isolada O trânsito não passava Então A visita que eu fui fazer Foi numa academia De Sessenta metros quadrados Mas a importância Para aquela cidade Era tão grande Que eles isolaram Aquelas Ruas pequenas Para poder me receber E na segunda cidade Que eu fui É Curras Novos Cara Eu quase não consigo Passar com o carro Eu fui no meu carro Dirigindo com algumas pessoas Rony Jace Foi me acompanhando também Um dos lutadores Conhecido da galera Que foi Que foi me acompanhando Esse dia Foi Rony Jace Eu quase não consigo Passar com o meu carro De tanta gente Que estava me esperando Então assim O reconhecimento Que importa É esse Então é muito legal Você Chegar a um patamar Da sua vida E ter esse reconhecimento Só que aí É a hora De você dizer assim Essa aqui São os louros da glória Mas você tem que Se concentrar Para o que você Deve fazer O que você deve fazer É treinar Lutar E ganhar Essa parada De não O que importa É competir Isso não existe O que importa É ganhar Se você não ganha Nada acontece Nada disso existe E eu Eu luto E venço E sou programado Para vencer Porque eu realmente Sou o melhor Eu dou tudo de mim Tudo da minha vida Abdico de tudo Exatamente tudo Para poder estar no treino E fazendo o que tem que fazer Todos os dias da minha vida Chega a ser injusto Às vezes A minha esposa Ligar para mim Dizer que meu filho Quebrou um dedo E eu Da primeira coisa Que perguntar para ela Ele está bem Alguém foi levá-lo para o hospital Chego depois do treino É isso que eu tenho que fazer Eu não posso simplesmente Abandonar o treino E ir lá Atender Que a prioridade da minha vida É o amor pela minha família Hoje é Mas se eu tenho amor por eles É exatamente isso que eu tenho que fazer Eu tenho que abdicar Momentaneamente De estar com eles Para poder trazer um futuro melhor Para eles Então você ter a sua mulher Tendo o filho seu no hospital E você só ir depois do treino É por o amor Aquela criança que está nascendo Eu lembro de eu visitar A minha mulher Pela primeira vez Davi E eu chegar lá sujo Que eu tinha saído de um treino Então é isso que o campeão tem que ter Se ele ama a família Ele tem que amar primeiro o seu trabalho Muito bacana Muito bacana Patrício Cara Muito obrigado aí Pelo seu tempo Maravilhosa a entrevista Desculpa aí As entrevistas As perguntas mais pessoais Mas é sempre boa Boa conversa com você E a gente fica agradecido E a gente fica agradecido aí Pelo seu tempo Foi no fundo do coração Valeu Sim Sei o que você está pensando Ficou faltando uma pergunta Sobre a próxima luta O triplo campeonato Se o Patrício vai ou não Finalmente pro UFC Mas a intenção desse quadro É tentar desconstruir o atleta Fazer um perfil Tentar entender como ele pensa De onde ele vem E por que ele chegou Onde ele chegou As entrevistas mais quentes Com os assuntos de momento Você confere no canal Encarada do Coutinho E no canal novo Do Laerte Viana Clica aqui E aqui Que você já cai lá Aqui em cima Quando estiver disponível Vai rolar uma playlist Com todas as edições Do Inimigos Entrevistam Espero que vocês gostem Não se esqueçam De se inscrever no canal Pra não perder Nenhum vídeo do sexto round Deixar o like Se possível também Pra ajudar A gente a ser recomendado Pelo YouTube E claro Um grande abraço E até o próximo vídeo